Aqui nós colocamos o molde aqui, fizemos um molde para cortar a madeira que nós vamos colocar do lado da porta de correr, a porta da lateral, né meu amor? Isso, já foi feito o molde, eu já estou transpassando aqui a madeira e daqui a pouquinho cortar. Daqui a pouquinho cortar, olha como é que ficou o molde. Vou tirar agora aqui o molde, isso, aí cortar e depois nós vamos colocar lá, daqui a pouco quando a gente estiver colocando lá a gente volta. Então a gente está fazendo agora aqui, eu acabei de cortar, lixando e fazendo, botando veneninho ali, até com uns pontinhos de, qual o nome meu amor? É, veneno para broca, porque tem uns pontinhos de broca na madeira, né? Broca. É, aí a gente coloca esse veneninho. Esse veneno, na verdade ele é para cupim, para aranha, para... É, um monte de trens. Todos os bichinhos, esses bichinhos que a gente faz maldade com eles, mata eles. Agora vamos passar um pouquinho de massa. É, aí passar uma massinha aqui. É, vamos primeiro colocar lá. Aqui vai passar uma massinha que é para consertar esse, essa coisinha aqui, né? E vamos colocar lá no lugar, para a gente poder ver como é que está. Então já foi pintada, né? Já foi dado... Já pintamos. Depois eu tenho os demãos de tinta. Tem quatro demãos de tinta. Quatro? É, quatro. Aí a gente vai colocar ali. Aí, agora deixa eu mostrar lá no cantinho. Dá só uma licencinha aqui para mostrar no cantinho. Pronto. Colocar lá no cantinho. Agora a gente vai marcar o lugar certinho que está a madeira. Aí, né? E aí a gente parafusar. Pronto. Lembra que isso aí é um acabamento para não ficar feio, né? E aí vai vir aqui, vai vir dessa forma, desse lado aqui, vai vir um armário. Um armarinho aqui, ó. Bem nesse rumo aqui. Vai vir até aqui mais ou menos, se não me engano. É. Até aí vai vir um armário. Só que daqui, mede lá, amor. Daí, para lá, não pode ter armário, porque vai ser a porta. E aí daqui um pouquinho nós vamos colocar um acabamento, que é para ficar bem bonitinho. Aqui, ó. Vamos colocar um acabamento, aí vai ficar bem bonitinho. Daqui um pouquinho. Já passamos alguns parafusos aqui. Agora, na parte de cima, é parafuso comum, porque tem a madeira lá em cima. Agora, aqui embaixo, ó. Aqui, tem que ser brocante. Parafuso brocante, porque aqui tem a lata do carro. Pois é, agora, eu vou colocar, eu estou colocando aqui um acabamento chamado meu rodapé. Coisa linda. É, ó. Olha isso. Ó. Coisa mais linda. Ele já vem com adesivo, ele é fantástico, esse meu rodapé. E ele vai colando, ele cola mesmo, ele tem uma cola linda, maravilhosa. Ó. Ó, ó como que ele vai colando, ó. Ele tem um, um, um plásticozinho que vem, é, cobrindo a cola dele. Aí, a gente vai tirando essa cola, tirando esse plástico. Isso, tá demais, né? Tirando esse plásticozinho e, ele vai colando. Coisa linda. Lindo mesmo, ó. Olha isso. Ai, eu adorei, cara. Adorei. Olha isso. Como ficou perfeito. Ficou show de bola. Perfeito, né, amor? Uhum. Ó. Ficou bom, não ficou? Muito bom. Só aqui que ainda ficou. Ai, só que agora não dá mais. Agora não dá mais. Agora já disse. Mas ficou show, show de bola. Ficou show, não ficou, amor? Ficou show. Ó. Um tempo. Ó. Vou deixar aqui só um, quanto é esse pedacinho que sobrou ali. Você viu? Show de bola. É. Gostei. Eu gostei do meu rodapé. Do meu rodapé. É. E, M. M, R, P, mesmo. Tem um, ó, escrito assim. Mostra aqui, amor. Mostra aqui bem. Meu rodapé. Peraí, deixa eu... Isso, dei foco na câmera. Meu rodapé. Meu rodapé, ó. Essa parada é isso. É. Nossa, amor, mas ele tem uma cola aqui. Eu vou ficar lá, viu? E depois que cola, não descola mais, não. É? Nossa, tá bom, né? Aí vai ter o armarinho que vai começar aqui e outro armarinho que vai começar aqui, ó. Né? Sim, aí não vai ter armário por causa da janela. É, aqui não vai ter armário por causa da janela. Mas aí ficou tampadinho aí, feito o... E agora vamos colocar ali, amor. Hoje a mulher tá inspirada a fazer acabamentos. É, tem que fazer acabamentos. Hoje acabamentos. Sinceramente, quando ele cola, gente, a gente... Pra gente descolar ele, tem que ser rápido, porque senão a gente não consegue. Que isso, rapaz? Cara, o trem é bom demais. Eu gostei demais disso aqui, ó. Olha aí. Meu rodapé. Rodapézinho. Mas valeu. Show de bola, né? Valeu esse... Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Ajuda esse canal a crescer. Nós estamos montando o nosso motorhome em uma MB 180 de Mercedes. E tá ficando bem bonita. Show. Tá ficando show de bola. Aí, pronto. Vagazinho, a gente... Vou dar um panorama aqui, porque já foi feito lá. Ai, amor, ali não precisava. Aí, a gente retirou do outro lado, porque ali vai ter... Do outro lado vai ter um armário. É, vai ter um armário que não precisa. E aqui, a gente retirou aquilo que a gente tinha colocado, mas a gente anda. Tirei rápido, pra não segurar a cola. Não vou colocar mais. E aí, vamos... Aqui, adiantando alguns serviços, enquanto estamos aguardando outros. Pronto. Aqui... Pra não ficar parado, a gente tá aproveitando o dia, né? Aqui, ó. Daqui pra cá vai ficar a porta. E aí, daqui pra cá vai ficar o armário. Que vai ficar em cima do fogão. Tá perfeito, então. Agora tá perfeito. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando, por enquanto, por aqui nesse vídeo. Nós vamos continuar trabalhando e gravando mais conteúdo pra vocês. Ai, patrô, aí. Ela tá cansada já. Daqui a pouco, ela tá com fome. Eu já tô com fome. Ó, já tá com fome, já. Já estou com fome. Então, aqui, nós finalizamos esse acabamento. É, as paredes, né? Da parede, botamos essa outra parte aqui. Aqui ainda, né? Entendeu? E... Vamos terminar esse vídeo, mas vamos continuar trabalhando. Vamos gravar mais conteúdo pra vocês, tá? Então, como a gente sempre gosta de terminar esses vídeos. Eu com você. Você comigo. Você comigo. E... Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos!